tranquilidade no maguita Ê, tá chocando. Tá com medo? Dá linha. Um, dois, vai! Tá maluco, cara. Tá muito pro chão, cê bate de mão, cê bate no peão. Meu serão tá muito bom! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Essa mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Fora, marimba! Que largada! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Não dá pra eles! Que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Êê, tá chocando! Agora eu vou na mão, hein! Tchau! 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 Tchau!